E as empresas que dominam o transporte aqui em Aracaju, transporte municipal urbano, é as empresas Viação Progresso, Viação Tropical, Viação Paraíso, Viação Modelo, Viação Arle, Viação Capital e Atalaia, que é a principal. E os grupos que dominam o transporte aqui é o Grupo Real Aracaju, que é pioneira em Maceió, e a Viação Progresso, que também domina o transporte de ônibus municipal aqui dentro, que é pioneira em Recife. Aí eu vou estar acessando aqui dentro do terminal rodoviário. E a população aqui é em torno aí de 630 mil habitantes, mais ou menos essa faixa aí. E o nome da rodoviária aqui chama Governador José Hollenberg Leite. Aqui esse lado aqui é o terminal, essa parte aí para os carros de táxi ali, o ônibus do lado. E aqui para os carros de aplicativo quando chega. Aí passa essa avenida aqui na frente aqui, sentido centro. Tá, aeroporto. E aqui vai sentido rodovia. E aqui para os carros de aplicativo e esse outro aqui atrás é estacionamento. Tá, e aí vou estar entrando aqui e acessar a parte da rodoviária. E pelos dias que eu estou aqui de Aracaju já não gostei não, viu? Pelo menos a cidade aí que eu mais gostei aqui do Nordeste foi Salvador, viu? Tá, com certeza na volta eu vou parar em Salvador e vou ficar mais uns dias lá. Salvador é muito bom, Bahia é bom demais, viu? Não tem nem... Aqui diz que é a capital da qualidade de vida do Nordeste, né? Mas não... Não gostei não, tá? É uma cidade assim... Posso explicar? É uma cidade de pobre metido. Bem isso. Achei aqui, tá? E... Mostrar aqui a rodoviária. É a minha opinião, né, gente? Cada um tem a sua opinião aí. É a minha opinião. Daqui eu não... Das praias também. Não gostei das praias daqui. E essa parte aqui é de embarque da rodoviária. Tem um ônibus aí da Sol e uma da Rota ali do lado. E um da Real Alagoa aí, que domina o transporte municipal aqui em Maceió, que é a sede dela. E em Recife também. E essa empresa ainda, ela tem várias concessionárias de automóveis. Mesma coisa da Aviação Progresso também, mas ela já é pioneira em Recife, tá? E também tem, além de empresas de ônibus, tem agências de automóvel. Então, só o ano passado, o grupo Progresso vendeu cerca aí de oito mil carros. É... E essa outra parte aqui, onde eu mostrei lá os guichês, é a parte de desembarque. E aqui, é... A empresa principal que faz a linha pra São Paulo aqui é a Gontijo. Mas tem duas empresas aí que concorrem com ela. Que é a Aviação Catedral, que tá ali parado, né? Mas ela faz o caminho mais longe, que ela vai por Goiânia, Brasília. E tem a outra que tá também fazendo, concorrendo com ela aqui, é a Cetro. Essa aí concorre forte, que ela faz o caminho também por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, via São Paulo. Mesmo, tem que dizer, o mesmo caminho aí da... Da... Gontijo, tá? E aí começar os guichês aqui, tá? A expressa São Luís aí, faz Goiânia, Recife, Maceió, Cuiabá, Brasília, Goiânia. Aqui é a Catedral, tá? São Paulo, Goiânia, Brasília. Aqui é a Gontijo. Belo Horizonte, São Paulo. Aí eu vou... Tá virando aqui. Gontijo, né? Nacional, mesmo grupo. Aí entra a Pemirim. Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Belém. Ela faz. Campos Coitacuase. Foz do Iguaçu. Governador Valadares. E aqui na frente não tem mais guichê. É só... Algumas coisas aqui. Vou matar o final aqui. Pra vocês terem a certeza que ficou todos os guichês. Aqui na Udagem de Juventude. Não sei o quê. Então aí a parte de cima da rodoviária, né? Como eu mostrei. E aqui, volto aqui, eu encerro todos os guichês aqui das empresas rodoviárias. E aqui tem um posto aqui da... A NTT, né? A Agência Nacional de Transporte Terrestre. E aqui a Cetral. Olha aí. Tá? São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, João Pessoa, Salvador, Natal, Marceola, Recife, Campinas, Caruaru. É... E aqui não tem muita empresa. Porque tem essas cooperativas que operam aqui. Tem essa Coopertaju. Deve fazer várias linhas aí. E... E... Essa é Coopertaju. Aí faz bastante linhas aí. Deve ser tudo cidades aqui da região aqui de... Aracaju. Tá? Aí... Vou virar aqui e mostrar o outro lado. Aí encerro todos os guichês das empresas aqui. Tá? E aqui... Dentro aqui. Tipo uma salinha VIP. Tem o da... Da Rota. Aí Salvador, Maceió, João Pessoa, Filho de Santana, Arapiraca, Paulo Afonso, Porto Seguro. E aqui da Águia Branca. Essa Águia Branca... É... Eu acho também que ela tem ligação aí com o grupo Rota. Tá? É... E a Cidade do Sol. Que é o mesmo grupo. E aqui a Real Lagoas. Domínio Transporte Municipal aqui dentro da cidade. Tá? E aqui a Aviação Progresso. Faz aí Recife, João Pessoa, Palmares. Eu acho que as linhas dela agora estão sendo operadas pela... Águia Branca, a Cidade do Sol aí. A Rota, né? E aqui a Trans Brasil. Faz o Brasil todo aí. Aqui a Central Braia, que é Novo Horizonte. Tá? Grupo Guanabara, Fortaleza, Moçoró. E pronto. Assim encerrei todos os guichês das empresas aqui de... Aracaju. Aracaju. A capital... Da qualidade de vida do Nordeste. Assim... Está, né? Tá? E aí o Terminal Urbano. A Aviação Atalá, como eu falei. Esse aqui da Aviação Progresso. As duas aí que dominam o transporte urbano aqui dentro da cidade. E... Intermunicipal também. Tá? E aqui lá na frente você vê as... As piruas de... Cooperativas. Que... Domina aqui também. Tá? E é isso. Essa foi a rodoviária aí de... Aracaju. E tchau, tchau. Até a próxima rodoviária. Tchau. E aí as... As cooperativas que operam aqui... Elas bem dizer dominam as linhas aqui... Estaduais, né? Dentro do estado. Também que o estado de Aracaju é pequeno, né? Também, né? Acho que o menor estado... Acho que é o estado de Alagoas. Mas isso aqui é bem pequeno também.